Fala galera do canal André de Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje novamente no mapa Elite da rodagem, no game Aerotruck Simulator 2. Estamos aí a bordo da nossa Scania e do nosso amigo Adair Games. E hoje vamos trazer para vocês o reboque refrigerado, conjuntinho com a nossa Scania. Mudei a cor da Scania, ela está em um azul bem escuro, quase preto, é muito bonita essa cor aqui. O reboque refrigerado, vamos pegar aqui uma carga de sorvetes e levar lá para Cascavel. Vamos fazer aqui uma viagem de Umarama até Cascavel. Lembrando que esse reboque é gratuito, se você baixar o mapa esse reboque já vem junto. E o reboque anterior, no vídeo anterior, também que eu fiz nesse mapa, também é gratuito. Eu acho que eu fiz confusão, ele não era do Tonho Nunes, ele era gratuito aqui do mapa. Dito isso, bora seguir viagem galera. Já não esqueçam de deixar o like aí, para dar aquela moral, aquela fortalecida. A empresa já está aqui do lado. Já fomos autorizados aí, a chegar aqui com o reboque para carregar. Horário local agora, 9 horas e 16 minutos. Você vê onde é que a gente vai carregar, né? Deixa eu mudar ali o mapinha no GPS. Vou pôr aqui na câmera externa para ajudar a gente. Ah, é ali ó, bem ali do lado. Vaguinha. Não tão complicada, né? Mas, tem que tomar cuidado ali. Acho que aqui já vai dar bom, ó. Vamos ver? O que é que a gente, esse retrovisor aqui, ele não tem um ângulo tão bom, né? Vamos ver ali como é que estamos. Acho que passou, hein? Tem que dar uma puxada para frente. Deixa eu ver. Vai. Tem que dar uma puxadinha para frente, para dar uma ajeitada. Para quem gosta do André de sofrer, né? Já começamos o vídeo na manobra aqui para carregar aqui na empresa. Acho que já alinhamos, hein? Vamos ver? Acho que já deu bom. Agora é só a falta de habilidade mesmo. Que aqui, ângulo de visão, a gente já tem aqui tranquilo. Vamos ver se eu consigo parar. Não parar tão torto, né? Na verdade. Vamos na manha. Viagem hoje é longa, hein, galera? 440 km até Cascavel. Vamos passar aí por algumas cidades aqui no Paraná. Se eu não me engano, vamos passar... Uma das primeiras cidades vai ser Maringá, tá? Saindo aqui de Moarama destino Cascavel. Ó, acho que já deu bom, hein? Parar o bruto aqui e desligar. Vamos ver como é que ficou lá fora. Ficou show de bola, hein? Bem rente ali a Doca 8, hein? Bora carregar, né? Na verdade. E olha eu soltando o Reboque. Reboque não, pô. Reboque próprio. Vamos apertar o Enter e vambora. Estamos carregados. Horário local agora 9h50. Carregou rápido, hein? Hora de pegar a estrada. Podemos partir daqui na Abraba. Bora, Matilde. Dá um bom dia pra Matilde, né? Matilde aí que sempre ajuda a gente aí nas viagens. Já tá ficando mais famosa do que o Andrade. Daqui a pouco ela vai querer tomar o nome do canal aí pra Matilde Games, né? Espero que ela não entre com o processo, né? Vambora. Esperar o rapaz. Ah, o rapaz aí deixou a gente passar, hein? Aí foi... Aí foi God. Deixa eu ver se o painelzinho tá meio torto. Deixa eu ajeitar aqui o painelzinho aqui. Boa. Boa. Iporá, Mariluz, Goiere ou Goiere? Não conheço essa cidade de Goiere. Na verdade é que Paraná também eu conheço muita pouca coisa, né, galera? Não vou mentir pra vocês, né? Tem algumas cidades que a gente conhece por nome, né? Como Maringá, Guarama, Campo Morão que a gente fez, Cascavel. Bom, são cidades mais conhecidas, tem bastante empresas, né? Mas o trecho aqui da estrada aqui na rodagem eu não conheço muito, não. Vocês que moram aí pela região aí, passam feedback pra gente aí. Fala aí se o mapa Elite da rodagem tá trazendo aí algo similar aí que vocês observam aí pela região aí do Paraná. E um abraço, né, pros paranaenses aí que seguem o canal Andrade Games. Se você não segue ainda, não esquece aí de se inscrever e ativar o sininho pra você receber todas as notificações aí de vídeo, galera. Se você curte aí uma viagem realista de Euro Truck Simulator 2, é só se inscrever e seguir o Andrade. Trazemos também o American Truck, né? O American Truck com a menor frequência, né? A galera gosta do... Do Euro Truck, né, galera? Ainda mais com o mapa BR. Aí fica chique. Tô achando esse painelzinho aqui do meu... Só pergunta aqui, né, o que é esse painel? Esse painelzinho aqui, galera, é um celular com um app. É um app C-Dashboard para Android. E o celular, ele tá com um imã aqui atrás aqui da base, ó, colado. A minha base, ela traz aqui do volante, ela tem uma parte reta. Eu consegui fixar um imã e coloquei um imã atrás do celular, entre o celular e a capinha, né? Aí eu só encaixo ele ali quando eu vou fazer as viagens. Aí ele fica pra mim como se fosse um painel, né? Fica bom pra caramba. A temperatura parece que tá bem agradável aqui, hein, solzão. Dez e meia da manhã, brilhando, hein? Vamos ver aqui na câmera externa. Aí o reboque aí, ó. Detalhes do reboque, ó. Setinha. Luzinha de freio. Tá bonito, hein? Opa! Toma cuidado aqui pra não subir na grama do acostamento. Estamos chegando em Ipurá. Nossa, aqui, olha aquele ponte aqui meio exótica na entrada da cidade, né? Será que é uma ponte que não foi finalizada? Ou é um monumento só? Estranho, né? Ó, a primeira empresa aqui em Ipurá. Madeireira, São José. Postinho Ipiranga, né? Falar em posto Ipiranga, faz tempo que eles não fazem aquele comercial, né? Acho que não fazem mais aquele comercial com o slogan. Pergunta lá no Ipiranga, né? Vai lá no Ipiranga, uma coisa assim. Tem lá no posto Ipiranga. Como se o posto Ipiranga tivesse tudo, né? Toda a resposta pra pergunta é pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá no posto Ipiranga. O pessoal pergunta também sobre mod gráfico. No último vídeo eu tava com o JBX2. Ó, aqui tem uma empresa também, é outra madeireira, deixa eu ver. Ali à direita? Não, uma empresa... Uma usina, parece. Ali já é uma usina. Então no último vídeo, aqui no mapa Elite da Rodagem, eu usei o mod JBX2. E hoje eu tô testando um outro mod que eu tenho, que é o Project Next Gen. Que é o famoso PNG, né? Eles soltaram uma versão desse mod aí de A23. E eu coloquei aqui pra testar. E eu particularmente gosto mais do JBX, né? Isso porque eu tenho o JBX2, né? Ele não é um mod barato. Eu não me recordo se ele custa, acho que 30 dólares. Acho que é algo de 30 dólares, mais ou menos. E é cheio de fazenda. Mais uma empresa pra cá. Ah, o Volvo Braba aí da Coca-Cola. Eu sei que agora tem o JBX3, hein? O 2 eu já curto muito. Agora tem o 3. Só que o 3 eu não peguei ainda, que é um pouquinho caro. Se você tem o 2 e vai pro 3, você só paga uma diferença. Só que o 3, se eu não me engano, custa 100 dólares, cara. 100 dólares hoje é 500 reais, cara. Você tá doido. Dá pra comprar dois jogos de Play 5. O que você vai pagar no mod, né? Mas é qualidade, né? Só que se você tem o JBX2, que você pagou 30, você paga só a diferença, né? Eu tenho a possibilidade de fazer o UP pagando a diferença. Mas mesmo pagando só a diferença, eu acho muito caro ainda. O JBX2 já tem de bem, eu acho. Nem fico olhando muito de imagens do JBX3, então você acaba gastando, né? Deixa o JBX2 que tá de boa. E hoje aqui na Scania, além de mudar a cor dela, eu coloquei essas luzinhas, que é uma luminária. Tem até uma luminária aqui com essas fitinhas, que são luzes, cara. É muito top, hein? Eu acho que abriu pra nós. Vambora. A busão da Contílio. Estamos passando aqui por Francisco Alves, tá, galera? A direita. Aqui no Paraná. Olha o Jadlog aí, ó. Nossa concorrente. Transportadora concorrente. Caminhãozinho ali da Jadlog. Eita, não estamos dando sorte nos faróis, hein? Um caminhãozinho do CDX lá embaixo, ó. Um amarelinho. Se ele tá parado ali, vai carregar ou se é... Não, ele tá parado ali, ó. É um pátio. Pode ser que parece uma área de descanso ali, né? Bora aqui que já abriu pra nós. Agora parece que a gente vai pegar um trechinho de estrada, hein? Vou dar uma olhada ali no GPS. Ver como é que a gente tá de combustível. Nossa, combustível a gente tem bastante ainda. Vou dar uma olhada aqui, ó. O medidor de combustível, olha aqui, ó. Aqui no painel tá um pouco escondido, né? Então já deixo ali também, ó. Tem o relógio, combustível e as marchas. Um painelzinho ali. Esse daqui, galera, eu editei. Eu peguei, na verdade, um... Um dashboard lá pronto que já tinha... A marcação de marcha. Eu não criei ele do zero. Eu peguei um que já tinha... Mais simples, só com a marcação de marcha. Tinha outras coisinhas lá também de... Sinais de luzes e tal. O que que eu fiz? Eu dei uma limpada nele. Eu fui deletando. Que pelo app você consegue editar também os arquivos que você baixa, os modelos. Eu deletei. Esse cara aqui, ele ficava num cantinho, assim, ó. Aí o que que eu fiz? Eu girei ele na vertical. Uma posição que eu ia deixar aqui o celular. E ampliei. E apaguei. Dei uma limpada nos outros ícones, né? Então pra quem... Não tem... Deixar o rapaz entrar aí. Vai piranga. Vai não? Então vou eu. Ó, o vovo segurou. Eita, a Scania braba aí, ó. Você é da fontanela, né? Olha aí. Brabíssima. Então, se vocês quiserem personalizar, baixa um mais ou menos no estilo que vocês querem. Não precisa ser exatamente o que vocês querem. Vai lá e baixa. E dá uma editada. Dá uma limpada no layout. Ó. Esses do painel aqui, vocês conseguem baixar mais completinho. Agora é de marcha. Alguma coisa mais... Assim, específica. Vocês podem ir lá e editar. Tranquilinho. Dá pra editar tanto pelo site lá. Você conecta... Você vai conectar o app. Pelo IP. Você usa o aplicativo que você instala no Windows para comunicar. Ele tem uma aba lá de estúdio. Você consegue editar os arquivos que você tem no celular ou pelo próprio celular mesmo. Direto no app também você edita. Beleza? Dicas do Andrade aí pra vocês. E eu já tô ficando com fome, né? Tô, hein? Tá dando meio dia aqui no game. Meio dia e oito, ó. Você tá doido? Vamos acelerar aí pra... Fazer a entrega aí antes do café da tarde, né? Que eu já tô moendo de fome aqui. Deixa eu ver aonde a gente vai chegar agora. Palotina? Próxima cidade aí. Palotina, hein? Estamos aqui no trecho entre Francisco Alves e Palotina no Paraná. No mapa Elite da Rodagem. Mapinha show de bola, hein, galera? Mapinha leve. Se você tem um PC aí mediano, acha que não vai rodar os mapas BR, ó. O mapa Elite da Rodagem aqui é um mapa bem otimizado. Eita, tá acabando aqui a bateria do negócio. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Senão a gente vai ficar sem a formação das marchas. Opa, segura. Vou pegar o cabo USB aqui, ó. Tá vendo, galera? Tudo ao vivo aqui, ó. Deixa eu ver aqui de que lado que é. Pra ver se eu consigo encaixar, né? Pera aí, segura aí. Olha a barbeiragem. Olha a barbeiragem. Será que eu consigo? Vai dar ruim, né? Deixa eu parar aqui no farol. Vamos encostar aqui, ó. Vai abrir já. Deixa eu ligar o alerta aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui já. Tá uma carguinha, né? Boa. Tá carregando. Legal, alerta. Bora, hein? Mesmo parando aqui do lado, a galera segurou o trânsito ali ainda. Deixa eu arrumar o GPS. Estamos em Palotina, galera. Cidadezinha de Palotina. As casinhas para lá, tudo telhadinho. Vermelho, né? Estelinha de barro. É uma igreja lá no fundo. Um prédio bonito aqui à direita e à esquerda, na verdade, ó. Esse aí é de rico, hein? Ô, louco. Que prédio chique esse aqui, ó. Rapaz. E vamos nós parar no semáforo de novo. Até esqueci de tirar aqui a marcação, ó, dos limites. Esqueci de configurar para tirar. Isso aqui ajuda, né? Para você não ir para as áreas limbo do mapa, né? Mas aí tira um pouquinho do realismo, né, galera? Vamos seguir avando o Sedex. Vamos embora. Ô, louco. Calma, 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 calma. Eita, quanta avando o Sedex por aqui. Olha aí, velho. Com o brabo aí, ó. Bonito, hein? Quantos km será que está faltando? 267 km, hein, galera? E viagenzinha hoje vai ser longa. Vamos tentar concluir nesse vídeo, hein? Vocês gostam aí de viagem longa, né? Papinha novo. Viagenzinha longa. Tudo que vocês queriam, né? Sabadão. Vídeo saindo no sabadão aí na hora do almoço. Dá para almoçar, descansar e tirar um cochilo ainda vendo o vídeo. Eita, o carro de sorvete aí. Eita, o carro de sorvete aí. Agora pegou um roda-preso ali na frente. Fez uma fila de carro agora, hein? Vamos ver se ele anda. Agora aumentou para o 80, aqui o limite. E agora ele vai andar um pouquinho mais, né? Boa. Até aqui, enfim, deslanchou, né? Uma empresinha aqui na frente. Tem um nome ali no mapa, deixa eu ver. Aviação, alguma coisa? Dá para ter placa por aqui. Já passamos, né? A entrada dela. Aqui é a concessionária Volvo. Bem isolada essa concessionária Volvo, hein? Meio do nada. Olha que estrada aí para relaxar e viajar tranquilo, hein? Para quem curte, ó. Só que reduz demais, né? Caramba, a gente saiu nove horas lá de Umoarama. Já são uma e vinte e dois. Saímos, passamos o último trecho aí em Palotina. Estamos chegando em Assis. Assis o quê? Deixa eu ver. Está quase descobrindo o nome ali no GPS. Assis. Chateaubriand, será? Vamos chutar. Ah, deve ser Assis-Chateaubriand, sim. Lembrando que a gente está aí em destino Cascavel, galera. Aqui no Paraná. Tem bastante estrada para rodar nesse mapa, hein? Rapaz. Eita, segura, 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 segura. Os caras freiam muito, viu? Caramba, tem bastante veco rodando aí nesse mapa, hein? Mais uma paragem aqui, ó. Postinho, área de descanso. Aí, ó. Mais uma inveco aí. Perito Urbano Assis-Chateaubriand. Coisa chique, hein? O nome da cidade. Dá uma olhadinha aqui no trecho. Prolei no Cascavel, pra ver por onde eu vou, né? Vou reto aqui. Vou reto aqui. Um prédio antigo, né? Das empresas aqui. Um coladinho. Galpão. Maringá, Paraná aqui. Essa região aqui tem muita, acho que loja de informática, né? Acho que até pela proximidade ali com o Paraguai também, né? Talvez. Tem umas lojas grandes de informática, tudo aqui pro sul, né? Uma rede de mercado aí, Copa Gril. Tá bom. Voltando agora até o cliente, 190 km. Horário local, 14 horas e 2 minutos. Já estamos aí, então, com... Deixa eu ver. Saímos de lá às 9. 5 horas, né? De viagem. 5 horinhas de viagem. Aqui pelo mapa Elite da rodagem, no Eurotruck Simulator 2. Brabo, hein? Ó, tem as empresas pra cá, ó. Freemesa. E seguindo reto, vai pra Toledo. Ó, gente, essa freemesa é grande, hein, cara? Essa empresa, olha aí, hein? Deixa eu pôr na câmera externa aqui. Olha o tamanho da empresa. Será que eles contratam o Andrade, hein, pra pegar uma carga em breve? Top, hein? Essa fica aqui perto de Assis-Chateaubriand. Um pouquinho depois. Sentido... Cascavel ali. A gente é do Toledo, né? A gente viu a placa ali atrás. Agora o pessoal tá andando, hein? Tô quase a 100 km ali, não consigo alcançar o baúzinho ali na frente. Agora o pessoal sentou o pé. Agora a gente pode ultrapassar, né? Eita, aqui não era um bom lugar pra ultrapassar, ó. Na verdade, aqui a gente tinha que ter dado uma reduzida, né? Trechinho de obra. Vambora dar uma acelerada. Já são 15 horas, o Andrade não almoçou ainda. Cê tá doido? Olha que estrada bonita, hein? Cê tá doido. Vou testar o vidro elétrico dentro dessa escândia que eu nem usei ainda. Olha o vidrinho dela aí, óbvio. Só o som que não abafa tanto, né? Tem um mod de som lá do Rafa Sound, lá que a gente usou em outro vídeo. Ele dá bastante essa imersão de vidro fechado, né? E aberto. Ele abafa bem a cabine, o som. Se vale, cooperativa agroindustrial, alguma coisa assim. Mas é uma usina aqui, parece? Show! Já estamos passando por Toledo, hein, galera? Toledo, aqui no Paraná. Tem bastante indústria aqui em Toledo, aparentemente, hein? Olha o calpãozinho aí. A entrada da cidade já começa cheia de empresa? Olha só. A gente tem que pegar aqui pra direita, pra eu já fazer o retorno aqui pra esquerda. Marechal, Sede Alvorada, Cascavel. Ó, Cascavel tem que pegar o retorno aqui, ó. Fazer mais aberto aqui. A garagem aqui, show de bola A direita Matilde, você tem que estar certa disso? Tá bom, que susto Acho que a Matilde estava querendo levar a gente para o mau caminho Ficou o caminho errado Toma jeito Matilde, fica esperta Voltando agora 81km A gente vai chegar por volta das 4 e meia, 5 horas É, 4 e meia, 5 horas no cliente Provavelmente Os caras andam bem Estou fazendo essa ultrapassagem Aqui Praticamente 110km Por hora Nossa Senhora Bicho E essa manobra E essa manobra Do caminhãozinho Que loucura Não Matilde, é só manter-se a direita Olha que trecho legal Daqui a pouco já está aquele clima de fim de tarde Sede Alvorada Estamos aqui na cidadezinha de Sede Alvorada Perímetro urbano A gente tem que reduzir um pouquinho, né? Olha esse condomíniozinho aí Todo mundo com churrasqueira aí, ó Né? Olha lá Chaminézinha, churrasqueira Achei que dá pra gente ganhar um tempinho, hein? Opa Nossa, me assustei com a minha sombra ali no guardi-raio, você acredita? Achei que era um carro me passando pela esquerda ali Era a sombra do caminhão ali Eita, eita lasqueira Parecendo eu quando jogo FPS, cara Fico atirando na minha sombra Né? Quem joga FPS e nunca atirou na sombra, né? Do boneco Acontece, pô E eu e aqui já ia desviando da própria sombra do caminhão A esquerda, né, Matilde? A esquerda, né, Matilde? Dia inteiro de viagem, hein? Saí umas nove e chegamos aqui de tarde Espero que pague bem pelo frete, hein? Um dia inteiro de viagem Chegamos em Cascavel Perímetro urbano Cascavel Cascavel Não para nada Ixi Tá pra esquerda aqui de novo Tá feriando por quê, amigo? Tá feriando por quê, amigo? Só patrolar o Andrade Só patrolar o Andrade Aí a fome já foi embora, né? Ou você já se acostumou com a fome, né? Vamos pegar aqui a saídinha Não, não, não é essa não É a outra Oiê Oiê, indo pro lado errado Ajuda a nós, Matilde Ajuda o Andrade, pô Tá doida? Já aquela lá ia pro outro lado Eu espero que ela saiu e ia embora pra lá Vai saber se tinha retorno Continue à direita e depois vire à direita Tô chegando no cliente Tô chegando no cliente Vire à direita Chegamos no cliente Deixa eu ajeitar aqui o GPS Já aqui a entrada, ó Vai no mercado aqui em Copa Copa Grill? É mercadinho aí Copa Grill, ó Eita, bugou a câmera São Zissal, Matilde A gente tem que entrar ainda ali no No Copa Grill Vixe, morreu Olha o Andrade fazendo a barbeiragem sempre, né? E agora? Onde que é a vaga? Nossa, ali embaixo Era uma rampa Aquela doca ali, ó Entrar pra cá Aqui embaixo, ó Vê se vai dar bom, né? Não, tinha que virar pro outro lado Deve pegar na burrita lá Vamos na manha Vixe, acho que eu joguei muito, hein? Pra cá Aqui não vai pegar na parede? Acho que vai, hein? Puxar aqui pra frente, ó Se não ia pegar aqui do lado, ó Jogar mais pro canto lá, ó Sempre na mãe Sempre na mãe Manobra no Euro Truck As vezes eu acho que é muito mais Paciência, né galera Do que Propriamente habilidade Tem que ter paciência Ó, aqui eu já desci demais, ó Olha o Volvo aí da Bertolini Que top, hein? Bonito, hein? O Itapemirim pretão Como que tinha visto aí Dessa cor aí de ônibus Da Itapemirim preto assim Bacana aqui o Os tráfego O tráfego do mapa Também, hein? Diferenciado, né? Será que aqui vai habilitar pra gente? Vamo ver Vixe, agora foi, hein galera? Agora foi Vamo desligar o bruto aqui Vamo lá fora ver Ah Ficou top, hein? Ficou direitinho ali na Doca 2, ó Tá aí Mais uma viagem concluída com sucesso aí Do Andrade Games Olha aí, Brás Press, ó Duas vãzinhas da Brás Press Show de bola o tráfego Galera, não esqueçam de deixar o like Se inscreva Ative o sininho Comentem Compartilhem Tamo junto Vocês são brabo demais aí que assistiu o vídeo até o final E bora Concluir a entrega, né?